Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus, né? Glória a Deus pelo que Jesus fez por nós, né? Amém, nós vamos orar, pedir ao Senhor que conduza essa reunião, que o nome de Deus seja glorificado, que Ele tem a liberdade no nosso meio. Amém, Jesus. Ingliam-se, Senhor. Para Deus Para Deus Para Deus Glória a 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 Deus Rezaqueia a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Joga-me, Senhor, que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche-me até que em mim se ache sorte, então Usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que cria a noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o órgão Quero ser usado de uma maneira que te agrada em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Solta-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor Há um caminho para a adoração Há uma porta que tem-se de abrir, abrindo meus olhos e situar-me Como é que eu possa ver? Há uma semente que tem-se de morrer, morrer para o mundo e viver para Deus Eu adorar, adorar a Deus Viver no Seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus E me entregar Há um cabelo para a adoração Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos espirituais Para que eu possa ver Para que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existe vontade que tem de morrer Morrer para o mundo e viver para Deus E o adorar Adorar a Deus Viver no Seu altar Adorar a Deus Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus Viver no Seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus 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 Não precisando ouvir a Tua voz Falando ao meu coração Falar comigo quando eu estou só Onde veio a multidão Não precisando ouvir a Tua Voz Falando ao meu coração Fala comigo quando eu estou só, ou em meu amor te dão Preciso de ouvir, pra tomar uma deslizão Não quero a ti, sem a tua direção Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, em meu deslizão Eu preciso ouvir a tua voz, falando no meu coração Fala comigo quando eu estou só, ou em meu amor te dão Não preciso ouvir a tua voz, falando no meu coração Fala comigo quando eu estou só, ou em meu amor te dão Preciso de ouvir, pra tomar uma deslizão Não quero agir, sem a tua direção Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, em meu deslizão Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, em meu deslizão Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Vamos cantar um de palmas? A alegria do Senhor é nossa força A alegria do Senhor é nossa força A Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem A Ele para sempre, amém A alegria do Senhor é nossa força A Ele toda honra e toda glória Todo domínio e majestade pertencem A Ele para sempre, amém Celebra o rei, exalte ao rei Move o céu com sua adoração Celebra o rei, exalte ao rei Adore ao Senhor Celebra o rei, exalte ao rei Move o céu com sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei, se necessário vou Tira o pé do chão Tira o pé do chão A alegria do Senhor é nossa força A ele, toda a honra e toda a glória Todo o domínio e majestade pertencerem A ele para sempre, amém A alegria do Senhor é nossa força A ele, toda a honra e toda a glória Todo o domínio e majestade pertencerem A ele para sempre, amém Celebre ao rei, exalte ao rei Onde o céu com sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei Adore ao Senhor Celebre ao rei, exalte ao rei Onde o céu com sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei O céu saiu, o povo Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão E aí